CapEx é um problema muito importante, o programa de desigualdade, então vamos focar, vamos esquecer sobre o que está acontecendo no exterior da empresa, vamos focar, porque precisamos de tudo. Outro sentido é ele falar isso, né galera, qual o aumento da gasolina que a gente está passando, né, tem que falar let's focar mesmo, para esse governo.